Fala meus amigos, salve de novo, mais um voozinho bacana pra vocês aqui, dando continuidade o último vídeo do canal aí família, onde tinha um gavião perseguindo o drone, então o voozinho vai ser bem rápido aqui, uns 3 minutos de voo aí, e eu vou tentar pegar um take bacana dele ali, olha já vamos vendo, já tá parecendo o centro da imagem ali, é muito bonito família, a gente conseguiu com o drone, olha vamos puxar zoom lá, a gente conseguiu pegar esse take, bem show dessas aves assim, olha o tamanho dele, bem grande ó, vamos aí o drone está com zoom, olha que bacana, vamos até fazer um take de lado aqui ó, tem que ter coragem família, olha, olha aí, olha que take bacana família, lembrando que eu estou gravando em 4K, lembrando vocês que estão gravando aí em 4K, olha, voou, a gente vai atrás dele família, enquanto isso vamos até testar a estabilidade do drone aqui ó, vou entrar no meio aqui onde ele estava, opa, calma aqui família, olha a estabilidade desse drone família, lembrando que é o DJI Mini 2 aí ó, tem sempre uma ótima estabilidade, dá para você entrar com ele em vários locais, vamos passar bem devagar relando aqui ó, olha que take bacana família, está lá na frente a gente vai atrás, tem coragem, é bem perigoso fazer isso, pois geralmente o gavião pode atacar o drone e derrubar ele, mas aí para a gente tentar pegar aquele take bacana, opa, voou de novo, ele voou, vamos dar uma girada aqui, olha, está pegando o sol, está bem de tardezinho família, é perdido de vista aqui, mas eu vou dar um pequeno vouzinho ali, mostrar para vocês onde eu estava e lembrar vocês que o vídeo passado aí eu fiz um vídeo de mais de 10 minutos nessa fazenda, voei baixinho sobre essa água que vocês estão vendo aí ó, sobre essa represa, era um horário um pouco mais cedo, então pegou um take bem legal, vou deixar aqui nas telas finais desse vídeo, assim que esse vídeo acabar, vou largar o link só para você clicar e assistir se você ainda não assistiu, fiz um vouzinho durante, pegando toda essa fazenda aqui, comecei o vídeo lá em cima, vouzinho bem bacana mesmo aqui, vamos passar por mim aqui, olha aí vou até mostrar um pouquinho para vocês ali, porque tem as pessoas que ainda não assistiu olha ali, então foi o vídeo anterior a esse aqui, foi um belo voo que eu fiz aqui, muitas pessoas gostaram, olha aí, uns poucos aí, voei bem baixinho, exploratório aí família girando bem devagar, tem um fio por cima aqui ó, olha nessa fazenda aí ó, olha que fazenda show, aquela ave lá em cima que vocês estão vendo na esquerda, eu fui com o drone lá, fiz um take bem bacana, olha aí, essa bela fazenda do meu amigo aqui, e esse vídeo como eu tentei mostrar para vocês o gavião ali, eu pensei, assim que eu acabei de gravar o outro vídeo, eu pensei, vou chegar com o drone lá bem pertinho dele, para ver se a gente consegue fazer uma boa imagem, mas como vocês viram ali, a gente até conseguiu pegar uma bela imagem dele lá, mas ele voou, achei que ele poderia até atacar o drone ou algo do tipo, mas parece que ficou com medo do som do drone, a zoeira que as hélice faz, acabou voando, eu perdi ele de vista, então foi só isso aí mesmo, tentando perseguir o gavião ali, espero que vocês tenham gostado e convido vocês a assistir o vídeo que eu fiz nessa fazenda aqui, vou deixar agora nas telas finais do vídeo, para você clicar e assistir, muito obrigado família, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, valeu, assiste o outro vídeo lá em, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho